Música Vimos a mágica do pré-especial, no programa de hoje eu quero falar sobre a mensal da Panini, Detective Comics As edições 13 a 16, que foi publicada entre abril e julho desse ano aqui no Brasil E tem as edições 957 a 964 nos Estados Unidos Como a gente já sabe, é uma edição quinzenal, por isso vem, as histórias correm de forma até rápida O roteiro é do James Tinnon IV, ainda, embora ele divida o argumento na história da utopia-distopia Aqui ele acaba dividindo a história com o Christopher Sebella E a arte varia bastante entre vários desenhistas, arte-finalistas e coloristas Mas o grande fio condutor, ou pelo menos aquilo que permeia todas as histórias E costura elas num pano de fundo, é a morte do Tim Rake, que ainda incomoda bastante Todo o grupo liderado pela Batwoman, e o Batman não acredita na morte do Tim Rake No meio de tantos recortes e costuras, a gente começa com uma história da Salteadora Que é bem aqui na edição 957 É a edição que, a primeira história que tem na revista 13, da Detective Comics do Brasil E é uma história da Salteadora que vai servir como um prelúdio do arco que vai se encerrar No Distopia, Utopia, que é a edição 16 de julho E aqui a gente vê uma Salteadora que não acredita mais no Batman Nessa posição de heróis aparecendo na cidade como sendo uma pessoa principal Então ela tenta agir nas sombras, inclusive destruindo alguns símbolos Como o Luminoso, que chama o Batman E enfrentando vilões de forma a esses vilões não saberem quem que eles estão enfrentando E depois deixar os louros para a polícia fazer a apreensão final E como se a polícia tivesse resolvido a situação No final dessa história, a gente vai ver um encontro da Stefan Com um vilão meio controvérsico, que chama Anarquia Ele apareceu nos 952, lá para a edição número 38, mais ou menos Já na metade final dos 952 Mas é um personagem mais vilão do Robin dos anos 90 E essa aliança vai ser desenvolvida aqui na edição 16 Onde a gente tem um arco pequenininho, que se chama Utopia, Distopia Com uma Salteadora junto com uma Anarquia Resolvendo algumas situações na Cidade Monstro No meio disso, onde o Anarquia está testando a Stefan Para ver se vale a pena e ela realmente é de confiança A gente descobre que esse meio vilão Ele criou uma sociedade quase que utópica Uma comunidade baseada nos preceitos mais básicos da ideologia da Anarquia No qual as pessoas participam ativamente da gestão da cidade, da gestão da comunidade Essa comunidade é localizada no subterrâneo da Cidade Monstro Em antigos túneis Um metrô que nunca funcionou em Gotham E aqui a gente vê uma sociedade bem organizada mesmo Ela é interessante porque todo mundo trabalha na gestão realmente E de semana em semana novos líderes são eleitos E eles decidem sobre como levar a sociedade para frente em harmonia É uma construção bem legal Que vai inclusive juntar outros personagens secundários do universo do morcego Como a médica Leslie Topkins E a Harper Que aparecem, que elas na verdade estão aí já faz algum tempo Mas sempre tem alguma coisa por trás Porque o Anarquia fez uma aliança com o Sindicato das Vítimas Que inclusive quase matou a própria Salteadora Mas enfim, em paralelo a essa história Que eu achei uma história interessante E essa comunidade que foi criada pelo vilão Pelo vilão que eu também não considero um tanto um vilão Pelo que ele conseguiu criar Mas em paralelo a gente vê Acompanha a história do cara de barro Tentando lutar pelo controle do próprio corpo A gente tem uma médica que está tentando trazer uma cura Pro cara de barro Mas pra isso ela acaba forçando ele A ficar mais tempo Nessa formato desumano Que acaba destruindo as células Inclusive o controle mental que ele tem sobre ele mesmo É sempre assim As histórias do James Tinham E as histórias do Detective Comics Elas vão brincar com duas narrativas Trazer duas narrativas paralelas Trabalhando de forma pontual alguns personagens No caso, aqui a gente tem a Salteadora Que é uma personagem quase que tangencial Ao grupo do Detective Comics Porque ela saiu do grupo E o cara de barro Enquanto na revista 14 e 15 Que tem a história O Arco e Inteligência A gente vai acompanhar uma outra história São duas histórias paralelas também Uma com o Azrael Que sai completamente do controle E apresenta esse embate psicológico Contra a programação Que ele tem da Ordem de São Dumas Que tenta trazer a purificação do mundo Através da morte Da maioria das pessoas Que reside nele Aparece inclusive Uma outra Um outro ser Que ele é completamente robótico Mas que seria um irmão Do próprio Azrael E é uma história que eu gostei bastante Porque vai desenvolver Tanto o Jean Paul Quanto o relacionamento dele E com outros membros do grupo Principalmente o Batwing É um desenvolvimento bem interessante Mas numa escala local Uma escala dentro do grupo Que eles criaram A história paralela Que se desenvolve É o Batman buscando por conhecimento Aceitando o conselho do E.T. Milo Para entender Sobre o grande mal Que ele sabe Que está vindo A qualquer momento Pode surgir Desde o início Da fase do renascimento Mas outras coisas Que incomodam É bastante ele Inclusive A busca pelo Tim Drake Porque ele acredita Que o Tim Drake Ele está vivo Voltando sempre Nessa Nessa história Nessa história Que o Tim Ele Acaba assombrando A história do Detective Comics Ao longo de toda Desde a morte dele Na verdade Aqui ele vai se juntar Com a Zatanna A gente vai conseguir Pistas Sobre esse passado Pistas sobre possíveis futuros Inclusive Alguns flashbacks Da adolescência Dos dois personagens juntos Aqui os dois Adolescentes Com 15 16 anos É uma tentativa Do Batman Procurar mais uma forma De fazer o bem Segundo o que ele acredita Ser o bem Que é através da magia Algo que ele sempre Se manteve Afastado Mas talvez seja O momento dele Entrar em contato Bem Essas foram as histórias Do Detective Comics Como eu disse Foram Dois arcos Basicamente Mas são histórias Soltas Que vão se juntando O arco Da spoiler Da assalteadora Junto com a anarquia Que vai começar Na edição número 13 Depois só vai Se concluir Na 16 E esse arco Do Do Azrael Em paralelo Com o Batman E a Zatanna São várias histórias Que vão culminar Na criação De uma unidade Pro grupo E de apontamentos Pra um futuro Ainda meio que nebuloso Sempre com o Tim Drake Assombrando Esses personagens Assombrando Como um possível retorno A gente Leitor Sabe que ele Que ele está vivo E algumas pistas Já foram lançadas Que ele vai voltar Mas isso Pra edição de agosto Que começa o arco Do retorno Do Tim Drake Então No próximo No próximo episódio Com o Detective Comics Eu comento Sobre o retorno dele Por enquanto A gente fica por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa revista Detective Comics Desse Desenvolvimento Dos personagens De forma Paralela E sempre com vários Arcos Se desenvolvendo Em conjunto Eu acho legal Essa estratégia Do James Tinian Os desenhistas Eles são bons Nenhum me chamou Super atenção Assim Mas enfim A gente conversa Nos comentários Comentem aqui embaixo Escrevam Seus Suas opiniões Aqui embaixo A gente Debate sobre elas E até o próximo vídeo E bons quadrinhos